Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Aí fui lá pro o Nono trabalhar com o Tenente Gedeão, outro amigo, ele ali também sem palavras. É o que eu falei, só que eu falo um nome aqui porque é amigo. Se eu não falar, porque não... Esquece. Né, irmão? Então acabou. Pô, ali também deu uma voada legal. Ali foi aquela ocorrência maravilhosa do churrasco. Tu vai entender. Pô, irmão, aí ele, pô, cara, eu te trouxe pra cá porque, pô, confio em você, já trabalhamos junto no 15, pô, já sei o que você é capaz de fazer e confio em você. Pô, cara, obrigado. Vamos que vamos, pô. E o coronel sempre cobrando ocorrência, né? Só que tem muito lugar em restrição, né, cara? Pô, não pode ir ali, não pode ir aqui. Pô, as operações estão suspensas e nisso o cara aí depende o quê? Das ocorrências. Estavam proibidas as as operações, porém, eles cobravam ocorrência. Como é que estão a fazer ocorrência se não for na favela? Para correr atrás de 157? Isso é a missão das RP. Pô, meu irmão, aí quando liberou, pô, vamos lá pra favela, vamos embora. Irmão, aqueles policiais do nono lá, pra você ver, não tem curso de nada. Os caras trabalham há tanto tempo lá que eles conhecem até os moradores da favela, cara. Onde que pula, que chega em tal lugar. Pô, essa casa aqui, Fonseca, a gente vai sair pertinho da boca, vamos pegar todo mundo. Ué, mas, cara, quantas vezes vocês já fizeram isso? Ih, toda vez que a gente foi lá, a gente matou os caras, então ninguém sabe. E quem viu morreu. Entendeu? Porra, vai eu e W e mais um lá. Vou até mandar um abraço pro pessoal do nono aí. Santinho, o W, os outros parceiros lá, que eu não tô recordando o nome agora. Que tu é um moleque bom de serviço, cara. Que tu é um moleque que soma. Aí fomos fazer sua ocorrência lá, meu irmão. Como é que era a ocorrência? Um moleque lá tava dando o dono da favela. O cara vai chegar a tal hora, tu anda com um fuzil e vocês vão ficar no tal ponto esperando, confiando no cara, mano. Olha só. A gente num bequim lá esperando. Com uma portinha só do portão assim, né? Olha, ele vai passar com a moto tal, ele tá com a camisa do Flamengo e o piloto, o cara que tá pilotando a moto, tá sem camisa. Camisa do Flamengo e o cara sem camisa. Meu irmão, e o cara com um fuzil. Caraca, como é que a gente vai fazer, meu irmão? Porra, como é que vai fazer, W? Eu não vou dar tiro no cara se o cara não estiver dando tiro na polícia. Né? Como é que vai fazer? Pô, pô, chefe. Que gente ainda, chefe, tá com fuzil, né? Tudo bem, irmão, tá com fuzil, mas, pô, chefe, não funciona assim não, vamos matar todo mundo e pó, Tóquio, né? Meu Deus do céu, é só maluco, vambora. Meu irmão, eis que eu ligo pros caras, meu irmão, isso aí é infalível, imbica aí pra ver se eles vão dar tiro. Pô, meu irmão, o cara parou na nossa frente pra dar tiro. Pra dar tiro nos caras que estavam fingindo que iam entrar na favela. Ele fez o portão assim, ele passou, voado, não deu pra fazer nada, caraca, perdemos. E quando eu mandei os caras imbicarem, ele já parou na nossa frente pra dar tiro nos polícias que estavam lá na frente. Sim, daqui pra parede ali. Ih, toma, conforme nós enchemos eles de tiro, meu irmão, o moleque avançou, acelerou a moto, mas tiro pegou no tanque também. Ô, meu irmão, tiro pegou no tanque. Nisso que eles caíram, a porra da moto lambeu no chão, só o faísca, a moto pegou fogo. Olha isso, cara, a moto pegou fogo e esse moleque do fuzil ficou, morreu queimado, já caiu morto, a gente ia tomar um monte de tiro. E o piloto mesmo saiu correndo com a perna toda ferrada de tiro. Meu irmão, deixa ele embora. W, deixa ele embora, o fuzil já tá ali. Deixa ele embora. Depois eu chamo ele baleado lá na casa, olha lá. Meu irmão, a moto lambeu no fogo. E aí, como é que tu faz? E nisso, vou fazer um vídeo. O vídeo que eu fiz foi exatamente assim, não dá pra chegar na moto e o cara tá lá, tá pegando fogo lá e os vagabundos tão tudo ali. Só que eu esqueci que o meu celular tava com a lanterna ligada gravando vídeo. Puta. Meu irmão, esse vídeo eu tenho até hoje. Como é que largaram a bomba na direção do... É. Esse vídeo, pra você ver, cara, muita coisa atrapalha a vida do polícia no Rio de Janeiro. Mas um simples vídeo que eu fiz lá no Capa Preta, quando eu mostrei pra Júlia da Excelência que a família foi falar que a gente tacou fogo no cara, né? Não, tá aqui, ó. Nós queríamos socorrê-lo, mas não pudemos ir porque ele deram tiro na gente. Pô, não mesmo, pode levantar, pode ir embora. Tá boa. Entendeu? Hoje em dia, nós temos câmeras. Isso ajuda lá no Rio de Janeiro. Não é pra prejudicar, não, porque ele é pra ajudar a gente, entendeu? Se eu não tivesse feito esse vídeo e a polícia tacou fogo no vagabundo, mesmo tendo fuzil, granada, poderia estar propício a acontecer alguma coisa ruim. E essa é a palavra deles contra do polícia e às vezes... Prevarece a deles, entendeu? Infelizmente é assim que funciona. Mostrei pra juízo assim, não, pode levantar, pode ir embora. Acabou, mano. Irmão, mas aí, o cara... O cara ficou lá torrando, mano. Torrando, mano. Ficou pequenininho, mano. Ficou pequenininho, pretinho. É aquela aposta que ele me mandou, né? Isso, exatamente. Não tinha como chegar lá, nem pra pegar o fuzil, não tinha como chegar lá. Depois chegou a perícia, o pessoal do... O registrante do GAT esperou a perícia chegar, fizemos um local lá e que ficou tranquilo, que aí vagabundo... Entendeu? Eles estavam achando que era invasão também, junto com a polícia. Pô, isso não existe. Entendeu? E estavam dando um monte de tiro, mano. E o babaca aqui ainda bota a lanterna, sem querer... Aí ele viu minha posição. Mas ele estava brigadinho. Mas, de certa forma, no final o vídeo... Ajudou. Tinha a bala voando lá na hora. Aí a família lá toda, a nossa ala também, ficou um mês sem ir lá, né? Um mês sem ir nessa favela. Estavam cheios de ódio. O moleque era o dono da favela. Cheio de ódio. Uma... Aí... Um mês sem ir lá, no outro serviço que nós fomos, pegamos o irmão dele. Pegamos o irmão dele. Sabe como? A patrulha na favela fomos lá em cima. Quando a gente estava voltando, embarcado, veio de moto. Parou na frente da avião. Falei, ó... Paga pistola na cintura. Vem cá, garoto. Perdeu. Aprendeu. Não tinha nem que voltar com a moto. Pô, tá irmão do fulano. Esqueci o nome do cara. Falei, é, perdi, né? Fazer o quê? Se mataram o meu irmão, agora estão me prendendo. Falei, é, pô... Tem porte de arma? Então tu tá preso. Peraí, como é que é isso? Tá preso, pô. Como é que é isso, cara? Com uma glock grandona na cintura. Carregador de 30 assim, grandão. Costela quebrada. Dando pala de costela quebrada. É. Tá preso, irmão. Pô, vocês mataram o meu irmão dar uma colher de chapa. Que colher de chapa? Tá maluco? Na sorte que o time te arrebentou na bala. Se você mete a mão na arma, ele vai ter que dar tiro em você. Ele vai ter que te matar, pô. Como é que é isso? Entendeu? E acabou. É a família com ódio mortal da gente. Matamos um. O outro foi preso. Ainda não conseguiram nada lá no capa preta. Não vai conseguir, né, irmão? Você faz o que eu falo. Você, mesmo estando nesse meio, negócio de gato, polícia, você tem que fazer o certo. Evitar fazer coisa errada. Senão você se ferra. Sabia? Uma outra que eu fiz com o Lombudo também. Você tava no bop. Tô misturando um pouquinho, mas... Deixa eu só te falar dessa ocorrência ainda aí. Porra, eu tô lembrando a foto porque tu me mandou essa foto quando eu te convidei lá atrás, né? Aí já passou um monte de convidados e eu acabo esquecendo. Porra, essa foto, se a mulher cada que tá em casa visse essa foto e eu ia ter noção do que tu tá falando. A gente tem um grupo lá no Telegram, ele tá um tempo parado, mas nós vamos voltar agora. Chegou mais um colega aí que vai dar uma força. Depois eu vou filtrar contigo o que dá pra passar lá e o que não dá? Cara, acho que até pode. Porque tem ocorrência, não tem nada de errado. Sim. A gente tem foto do cara morto, pô. Mas tem ocorrência. Não dá pra identificar, pô. Não dá pra identificar. O pretinho virou churrasco. Fazer o quê? Tem vídeo também que eu falo nessa aí. Inclusive o vídeo que a gente toma tiro. Ou se quiser eu te passo. Sim. A gente filtra ali direitinho e vê o que dá pra mostrar. Então, o grupo lá no Telegram é FalaGlobe Podcast.